Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspary e hoje eu vou ensinar vocês a animarem o eixo de uma locomotiva dentro do 3DS Max. Antes de mais nada, eu já quero deixar claro que essa videoaula foi pedido de um dos nossos inscritos, de um dos nossos assinantes lá do YouTube, então se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e deixe aqui nos comentários o seu pedido, a sua dúvida que nós vamos responder em breve. Em relação a esse pedido, ele foi um pedido feito pela Vanessa, porém ele já foi pedido outras vezes, eu vou fazer aqui uma leitura rápida do pedido da nossa amiga Vanessa, e aqui nós temos a dúvida dela, que eu printei aqui a tela só para ficar mais fácil, e nós temos aqui o seguinte, Boa tarde, preciso fazer uma animação mostrando a movimentação das rodas do trem em cima dos trilhos, mostrando o trem seguindo o trilho. Você possui algum tutorial que ensine essa animação mostrando os pistões nas rodas? Aguardo! Bom Vanessa, nós temos algumas animações que abordam esse assunto sobre pistões, inclusive nós criamos uma videoaula recentemente falando sobre animação de pistões em um motor, o eixo vira brequim de um motor, porém especificamente sobre locomotivas, sobre um trem no caso, nós não temos videoaula, porém vamos publicar aqui hoje. Em relação a esse assunto, ele é um assunto um pouco mais complexo, é um assunto que exige um certo conhecimento no 3ds Max, você deverá saber como alinhar um gizmo, e o ponto central desse gizmo você deverá saber como editar através da hierarquia. Além disso, nós vamos mostrar algumas técnicas de animação, então se você não sabe nada de 3ds Max, se você está chegando agora, eu recomendo que você veja alguns vídeos que nós vamos listar aqui abaixo na descrição. Após ver esses vídeos, aí sim, provavelmente você já vai estar mais segura na hora de fazer esse modelo. Outra coisa que eu sempre recomendo ao pessoal que nos acompanha aqui, é observar as referências, e nesse caso, a melhor referência seria um vídeo, já que o vídeo possui essa movimentação. Diferente de uma foto que você vê as peças paradas, você não sabe qual é a movimentação dessas peças, no vídeo você consegue ver perfeitamente. Inclusive, eu vou deixar aqui abaixo também a recomendação de um vídeo que está lá no YouTube, de um canal chamado Decapod, que é um canal que fala somente sobre locomotivas. Então, eu vou abrir aqui rapidamente a página, e nós temos aqui, já logo no início do vídeo, nós temos essa locomotiva aqui, correndo bastante, e vocês vão perceber que, durante todo o vídeo, a pessoa que faz esse vídeo, ela explica direitinho como funciona cada peça, como que elas reagem, como que funciona o eixo, como que é o nome dessas peças, e assim por diante. Eu acho muito interessante, se vocês observarem esse vídeo, ele vai te dar muita informação. Eu, claro, já fiz o meu dever de casa, então, fiz essa, digamos que essa visualização desse vídeo, para poder passar para vocês com mais segurança, como que vai funcionar todo esse sistema de animação. Em relação ao modelo que vocês estão vendo aqui na nossa viewport, essa locomotiva, ela é um modelo gratuito disponível para estudo. Então, na internet, você vai encontrar vários modelos gratuitos para estudo, e nesses modelos, você apenas precisa configurar. Quando eu importei esse modelo, ele veio todo desconfigurado, ele veio mal posicionado, ele estava, vou mostrar para vocês aqui, ele chegou dessa forma aqui, e aí eu tive que colocar ele retinho, com o meu grid, eu tive que fazer aqui um ajuste, agrupamento das peças, das quais eu preciso animar, e tirei as outras peças, que eu não preciso animar, por exemplo, através do nosso Layer Explorer, eu consegui separar aqui, somente as peças que eu preciso, então eu preciso, por exemplo, das rodas. Vou ocultar aqui os outros Layers, e vou deixar somente a parte que eu preciso fazer animação. Aqui abaixo, vocês vão ver que nós temos dois Layers, para poder criar esses Layers aqui, é bem simples, é só selecionar os modelos, ou as peças, você precisa agrupá-las, e criar um novo Layer com essa seleção. E aqui vocês vão ver que já vai, agrupar todas as peças nesse Layer aqui. Então nós temos aqui como ocultar, parte do modelo, e assim eu consigo trabalhar em partes individuais. Aqui abaixo, se eu quiser selecionar todas as peças, nós vamos selecionar todos os Nodes, ou todas as peças que estão dentro desse Layer, vamos clicar com o botão direito do mouse, e vamos adicionar a seleção ao novo Layer, através do Pica, através do clique sobre esse Layer. Então, adicionei aqui através do Layer, vamos colocar aqui no Layer 1, por exemplo, e aqui no Layer 1, vocês vão ver que agora as peças estão todas juntas. voltando a falar sobre o modelo, eu já fiz aqui uma prévia, só para vocês perceberem. Então nós vamos fazer aqui somente uma demonstração, do que é possível fazer através dessa animação. Eu criei aqui um caminho, alguns trilhos separados, além desse trilho, nós criamos a locomotiva, que vai percorrer todo esse trilho, e vai parar lá no final, já que o trilho está quebrado, se a locomotiva continuar, ela vai cair e vai se acidentar, não é verdade? Então, brincadeiras à parte, é mais ou menos isso, você tem que planejar o que você pretende fazer. Então, nesse planejamento, eu observei o vídeo lá do canal do YouTube, percebi como que as peças funcionavam, e criei o sistema aqui de links para essa peça. Então, vocês vão ver que, ao mover aqui a nossa timeline, as peças vão movimentar também. Eu preparei também uma câmera aqui, vamos posicionar a câmera, e eu vou dar um play, e aqui, através da câmera, vocês conseguem perceber direitinho, como que as peças vão trabalhar. Então, aqui nós temos todos os eixos, esses eixos estão interligados, através dessas pecinhas verdes, chamadas dames, que são objetos de suporte, e através dessa animação, eu consegui preparar todo o modelo. Vamos dar um F4 aqui, para vocês verem, aqui dá para ver melhor, que o modelo já está todo linkado aqui. Inclusive, dos dois lados, nós temos essa mesma animação ocorrendo. Se vocês rotacionarem a cena aqui, vocês vão ver aqui do outro lado, também acontece a mesma animação. Esse modelo estará disponível para vocês, para download, se vocês quiserem baixar esse modelo pronto. Eu já estou com o outro Max aberto aqui, e antes de iniciarmos essa aula, justamente por essa dificuldade, em entender como que funciona o sistema de link, eu vou fazer uma preparação. Então, essa aula na parte 1, que é justamente essa aula, eu vou mostrar para vocês, como fazer esse direcionamento, através das peças, e dos helpers, que nós chamamos de dummy e point. Então, vamos lá. Primeiramente, eu preciso entender, como que vai funcionar aqui, o sistema de animação. Quando eu crio animações, através das keyframes, que nós já sabemos, eu preciso criar uma sequência, de animação. Ela pode ser uma sequência finita, ou uma sequência infinita, que vai executar infinitamente. Se eu preciso criar uma sequência finita, eu vou criar aqui, uma cópia. Então, vamos criar um nosso modelo, e agora eu vou ativar aqui, o nosso auto key. Vou fazer aqui, arrastando a nossa timeline, até o frame de número 30, posiciono o box lá no alto, frame de número 60, posiciono o box aqui embaixo. Então, veja que agora, nós temos um efeito aqui de animação. Só que depois do frame de 60, ela para de animar. Então, eu não tenho mais animação. Se eu quiser continuar essa animação, inclusive eu vou reduzir aqui, o tempo de animação, vamos deixar somente em 10. Mas se eu quiser continuar essa animação, eu seleciono os keyframes, e copio. E assim eu tenho aqui, uma continuação dessa animação. Aqui nós temos o efeito de looping. Agora, digamos que eu quisesse animar, um efeito contínuo. Digamos que eu queira, fazer com que esse box aqui, vamos colocar um box, de uma cor diferente, vou pegar aqui um azul. Eu queira que esse box, ele tenha uma animação, mas não em looping. eu quero uma animação contínua. Então, esse box, ele moveu do frame 0, até o frame 15, nessa direção. Mas eu quero que agora, a partir do frame 15, ele execute essa mesma animação, continuamente. Ou seja, ele vai embora aqui, infinitamente, na nossa cena. Para isso, eu posso fazer a animação aqui, através da cópia, mais uma vez. Porém, eu tenho que reposicionar esse box, várias vezes. Por exemplo, aqui vamos só guardar o Max, ele está fazendo o autosave. Perfeito, já concluiu aqui. E como eu mostrei para vocês, é só seguir aqui com a animação. Então, veja que eu vou animando o box, e ele vai continuar aqui para frente, infinitamente. Agora, digamos que eu queira fazer isso, de uma forma automática. Como que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui os keyframes, vou deixar somente esses dois iniciais, e agora eu vou vir aqui, no nosso editor de curvas, e eu vou colocar aqui esse, digamos que essa reta infinita. Então, eu vou pegar aqui o eixo, já que é o eixo Y, que vocês estão vendo aqui. Então, vamos pegar aqui a posição Y. Na posição Y, eu vou encontrar as chaves, veja que ela está aqui. Eu posso colocar essa reta aqui, linear, já que ele começa devagarzinho, aumenta a velocidade, e depois para lentamente, até parar totalmente aqui, o seu movimento. Mas eu quero um movimento linear, então vamos colocar como linear. Então, aqui nós temos uma animação linear. E agora eu quero fazer com que essa animação, ela seja contínua. Então, do ponto A ao ponto B, ele vai continuar aqui infinitamente. Vamos aqui no nosso menu Edit, Controller, vamos adicionar um Out of Range Types, e eu vou colocar aqui como Relative Repeats. E assim, pelo próprio gráfico, aqui vocês vão ver que ele é contínuo. Aqui dá para ver agora, como que acontece essa movimentação, e vamos ver aqui na timeline. Veja que agora o Box, ele vai embora infinitamente. Vou mostrar para vocês aqui, através da perspectiva, que o Box, ele vai embora, que enquanto houver timeline, ele vai seguir aqui nesse mesmo caminho. Já o looping, é diferente. O looping, é que eu tenho o Box subindo, e descendo algumas vezes, certo? Eu faço um looping aqui, básico, do frame 0 até o 5, subindo, e depois ele volta para o frame de número 10. Ele vai voltar para a posição inicial aqui, copiando o frame. E agora eu quero fazer um looping desse box. Agora eu volto aqui no editor de curvas, mais uma vez. Vou procurar aqui a posição, eu sei que a posição, nesse eixo vermelho aqui, é o X. Então, pego aqui a posição X. Vamos dar um zoom aqui na animação. No caso aqui é a posição Z, na verdade, tá? Vamos fazer aqui um zoom mais uma vez. E aqui nós temos o gráfico dessa animação. Com esse gráfico aqui, eu quero fazer uma continuidade. Veja que ele para aqui nesse momento, no frame de número 10. Então, vamos vir aqui no Edit, Controller, e mais uma vez, vamos adicionar aqui a animação, porém agora em looping. Ela vai voltar. Então, nós temos aqui o looping acontecendo infinitamente. Eu vou ter o box aqui, executando essa mesma animação. Se eu aumento o tempo de animação, o looping também aumenta. Então, nós temos aqui o mesmo looping, executando infinitamente. E se eu quiser tirar esse looping, eu volto aqui no mesmo menu, no controller, e vamos tirar aqui, vamos deixar como constante essa animação. E a partir de agora, ele vai executar somente onde estiver as keyframes. Com isso, nós entendemos o sistema de animação. Eu estou mostrando a parte básica, mas uma parte necessária que vocês vão precisar. Bom, o próximo passo, então, será a configuração dos links constantes. O que são os links constantes? Digamos o seguinte, eu tenho aqui uma pipote, certo? E tenho também uma torus. Tenho aqui esses dois modelos. Eu quero que essa tipote, ela sempre acompanhe a minha torus. Ela herde a posição da minha torus. Então, vou pegar essa tipote, vou vir aqui em animation, constrain, e position, constrain. Vejam que a posição aqui já está bem destacada. Então, vou deixar a posição constante. Ele vai unir a minha torus com a minha tipote. No caso, ele vai levar a tipote para a torus. E aqui, eu posso movimentar a minha torus, que a tipote, ela vai acompanhar. Se eu quiser deixar a tipote na posição inicial, eu vou selecionar a tipote. Vou vir aqui no menu, vou até sair do menu para vocês verem. Vamos vir aqui no menu motion. E dentro do menu motion, eu vou pegar aqui a posição, tá? Muito cuidado. Temos aqui a position constraint. E agora, eu vou colocar na posição inicial, manter a posição inicial. e aqui eu posso movimentar ou posicionar o nosso objeto. Agora, digamos que surja a seguinte questão. Tá, Daniel? Movimentei, mas eu quero rotacionar. Vai funcionar? Vamos tentar. Eu vou rotacionar a torus e não vai acontecer nada com a nossa tipote. E escalonar? Vai funcionar? Eu vou escalonar a tipote e não vai acontecer nada com a torus, exceto a posição. Muito cuidado agora, porque isso aqui confunde demais. Muito bem. Próximo passo, então, agora eu quero rotacionar a minha torus e ao mesmo tempo rotacionar a tipote. Eu vou criar aqui mais dois modelos. Vamos criar mais uma torus e mais uma tipote. E agora eu vou fazer o mesmo procedimento. Pega a tipote, Animation Constraint, e agora eu vou colocar aqui um Orientation Constraint. Orientation Constraint, clicamos aqui na nossa torus, e agora, se eu movimentar essa torus, não vai acontecer nada. Se eu escalonar essa torus, não vai acontecer nada. mas a orientação ou a rotação, se eu rotaciono, a minha torus e a minha tipote vão rotacionar junto, porque eu estou definindo essa propriedade para a nossa tipote. E, finalmente, vamos criar mais uma tipote e mais uma torus. E, feito isso, agora nós vamos linkar todas as propriedades, sejam elas a posição, ou a movimentação, a rotação e o escalonamento. Para isso, eu vou adicionar agora um link. Então, seleciono aqui a tipote, vamos lá em Animation Constraint, e Link Constraint. Link Constraint, o próprio nome já diz, nós estamos linkando os dois objetos. E, a partir de agora, eu movimento, escalono, e rotaciono o meu objeto através do Link Constraint. E, o último, que nós vamos utilizar durante essa videoaula, é o Look at Constraint, que seria a visualização, a direção de visualização. Então, vamos pegar aqui a nossa torus mais uma vez, a nossa torus de exemplo. Vamos pegar agora um cilindro, deixamos o cilindro aqui acima, e eu vou fazer o seguinte, vamos vir aqui no menu Animation Constraint, e Look at Constraint, olhar constantemente para, e apontamos essa linha azul aqui para a nossa torus. Se eu movimento a minha torus, o nosso cilindro, ele também vai movimentar. Um detalhe aqui, que se eu seleciono o cilindro, e venho aqui no menu Motion, e Rotation, não na posição, isso aqui confunde muito também, vamos na rotação, eu posso definir aqui, a posição inicial, como nós vimos há pouco, e também posso definir a direção, então tem uma direção XY ou Z, no nosso caso aqui a Z já atende, nós apontamos o cilindro para a tipote. E aqui nós podemos fazer uma animação, veja que dá para criar uma animação bacana aqui de apontamento. O único detalhe dessa ferramenta, em relação a nossa aplicação, que é o eixo aqui de rotação, da roda da locomotiva, é que esse eixo, ele não funciona no modo padrão. Então eu vou mostrar para vocês aqui, através de uma tipote, para ficar mais claro, vamos criar essa tipote aqui, eu vou criar aqui mais uma torus, vamos deixar essa torus aqui, alinhada com essa tipote, e eu vou deixar essa torus aqui do lado. Colocando assim os dois modelos, eu vou fazer o mesmo procedimento, vamos lá em Animation, e apontamos aqui a tipote para a torus. Se eu rotaciono a tipote no eixo Z, que é o eixo azul, nós temos essa rotação acontecendo perfeitamente com a tipote. Se eu rotaciono no eixo Y, prestem atenção agora no eixo verde, olha o que vai acontecer. A tipote, ela sofre uma deformação, porque o eixo constante de rotação, é o eixo Z, é o eixo azul. Para que eu possa consertar isso, eu vou vir aqui na tipote, que recebeu o meu Look at Constraint, na rotação, e vou colocar aqui a posição, desse Look at Constraint, no eixo Y, já que ele estava anteriormente no eixo Z, vou colocar aqui Y e Y, e agora eu posso rotacionar no eixo Y, que não vai acontecer nada. Agora a tipote, ela vai rotacionar perfeitamente. Isso aqui no eixo da locomotiva, é muito importante, senão as peças, elas vão começar a embaralhar, e vai virar uma confusão danada. Esse procedimento aqui, nós vamos ver mais à frente, com mais calma, mas essa aula aqui, é somente para que vocês entendam, como que vai funcionar aqui, a movimentação, o escalonamento, a rotação através do Link. E finalmente, como eu já expliquei anteriormente, lá no início, sobre o posicionamento de eixo pivô, eu vou mostrar para vocês aqui, uma peça, vamos começar com o Box. Esse Box, por padrão, o eixo pivô, ele vem aqui no meio, na base do Box, então eu posso rotacionar, por exemplo, nesse eixo aqui, vamos fazer aqui, a rotação desse eixo, só que eu quero começar a rotação, por esse pontinho aqui. Existem duas maneiras de fazer isso, a primeira delas, é através do próprio gizmo, então eu vou pegar aqui, hierarquia, fx pivô only, e vou posicionar esse gizmo nesse local, posicionei mais ou menos aqui onde eu quero, agora eu tenho essa rotação acontecendo nesse eixo. E outra forma de fazer isso, vou centralizar o eixo de novo, para vocês verem, é através do objeto de suporte, chamado helper. Então nós vamos vir aqui no menu, create, helpers, e dummy, e aqui nós vamos visualizar uma dummy, eu vou posicionar essa dummy, no local que eu quiser, no caso aqui eu peguei, a ferramenta de alinhamento, temos aqui a line, alinhamos o helper lá no nosso box, pivô com pivô, x, y e z. Animamos pivô com pivô, agora eu posiciono aqui no final, e a partir de agora eu vou só linkar, eu posso usar a nossa ferramenta link constraint, que nós vimos há pouco, ou eu posso vir aqui no atalho, temos aqui a ferramenta select and link, que vai linkar da mesma forma, e assim eu posso movimentar o meu objeto, através da dummy, posso rotacionar através da dummy, e posso escalonar através da dummy, depois de todos esses exemplos que eu passei aqui, eu espero que a sua mente esteja, ah, agora eu entendi, agora eu saquei, e na próxima aula nós vamos pegar firme, para poder fazer toda essa parte de animação, volto a repetir, essa animação é uma animação avançada, então se você não tem conhecimento nenhum no 3ds Max, eu vou deixar alguns vídeos aqui de recomendação, para que você assista antes de acompanhar essa aula, que será uma aula bem pauleira, será uma aula bem difícil de acompanhar, mas eu tenho certeza que se vocês se esforçarem, vocês vão conseguir fazer esses modelos perfeitamente. Música 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 Música